Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que eu sou teu Eu me darei o amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, com meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão De amor, por Deus, com meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos com o que ele vier Também a luz, a luz, a sol Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor Sem fim Porque estou de frente de nós Eu juro Por mim mesmo, por Deus, com meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Se amor no fogo do meu coração É só É só É só Eu juro Por mim mesmo, por Deus, com meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Se amor no fogo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Muito, ah, gostaram? Muito bom Cara, cadê o microfone mais Chico? Eu não sei, eu pensei que tem alguma coisa aconteceu, mas... Amém.